7 de setembro. Olá, Moisés, boa tarde. Você nos escuta? Boa tarde, Cosmo, os telespectadores da TVT, quem nos segue. Escuto muito mal, mas estamos aqui no ato, não é, Gabau? Muita gente aqui no ato, lutando pela democracia, lutando por mais direitos, contra a fome, contra a miséria, e os sindicatos metalúrgicos vêm em caravana com seis ônibus para cá, com trabalhadores, para que participassem dessa manifestação que está bem agitada e o pessoal tem demonstrado muita força de vontade para mudar a situação que está nesse país hoje. Moisés, fala para a gente um pouquinho sobre o sentimento desses trabalhadores que participam desse grito hoje. A gente sabe que o país vive uma situação de desemprego, de fome, então é importante colocar essas pautas numa mobilização como essa. Na verdade, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais isso aí. Porque se você... Quem tem emprego ainda? Quem tem emprego? Vai no mercado, já não compra as mesmas coisas, as coisas estão muito caras, a caristia está muito grande. O preço dos alimentos, isso é a questão do gás. Uma coisa que chocou essa semana foi uma companheira que não tinha gás em casa e que foi dar comida para as crianças que colocou o álcool, enfim, é um negócio que chocou. O preço da gasolina é altíssimo. O dólar está lá em cima. O trabalhador não compra dólar, mas ele sabe que isso interfere. Então, as coisas estão muito difíceis. Todo mundo conhece alguém desempregado com 14 milhões, 15 milhões de desempregados no país. Não tem perspectiva nenhuma. O presidente da República, devia te falar do dia da independência, ele fica chamando o pessoal para o pau. que nem eu fiquei sabendo agora que chamou. Ou seja, a gente está desgovernado. Isso é um país sem governo. E a gente precisa ter uma reação. A gente precisa colocar esse país nos trilhos para que volte a crescer, que gere emprego, que gere alimentação para as famílias. É isso que nós precisamos. É esse o sentimento dos trabalhadores aqui no Iagabaú. Moisés, para finalizar, eu sei que hoje, no Grito dos Excluídos no Iangabaú, teve arrecadação de alimentos. E que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vem numa campanha de arrecadar alimentos para distribuir para as pessoas que estão passando fome no país. Você pode falar para a gente um pouquinho desse movimento? Eu entendi que você fez uma pergunta sobre arrecadação de alimentos. Aqui está tendo arrecadação de alimentos. Eu já vi uma barraca aqui com diversos alimentos, as pessoas pegando. Você nota, no caminho para o Iagabaú, se as pessoas passarem ali na Avenida do Estado, você vai ver um número muito grande de pessoas que estão morando na rua, que estão passando fome. Nós, Metalúrgicos, estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Eu digo estamos, porque a gente encerrou a campanha, mas todo o tempo chegam mais alimentos lá no sindicato, para que a gente possa estar distribuído e ajudando essa campanha, porque tem muita gente, muitas famílias passando fome. Isso não pode parar, porque são pessoas... A solidariedade é um... Ninguém vai ser feliz enquanto a gente vê alguém passando fome. Ninguém vai ser feliz enquanto a gente vê as pessoas dormindo na rua. Famílias com crianças. Ninguém vai ser feliz enquanto tiver um monte de desempregado nesse país. Então, a gente precisa virar esse jogo e a disposição aqui no Vale do Iagabaú mostra que a população já está saturada, que o povo não aguenta as palhaçadas que o maluco lá de Brasília faz todo dia. Avaliação é que ele está perdido, porque ele não tem mais caminho. Ele não tem mais caminho. Então, nós vamos fazer o nosso papel. Os Metalúrgicos estão presentes aqui junto com outros sindicatos, com o movimento social e vamos estar nessa luta para que a gente possa um dia voltar a ser feliz nesse país. Perfeito. Moisés, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui. Se cuide e até a próxima oportunidade. Abraço. Valeu, valeu para todo mundo. Um grande abraço e até a vitória. Até mais. Até. Moisés Celérgios, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, conversando com a gente.